E hoje você está deixando de dar aula onde, Doutor? Eu quero, aproveitando isso, agradecer a coordenação do curso de Direito lá de Teresópolis, na figura do professor Carlos Bologna e do diretor acadêmico José Férez. Porque realmente hoje eu teria que estar aplicando uma prova e eles conseguiram destacar uma outra pessoa para aplicar essa prova. E claro que é em reconhecimento a importância desse programa, já que a gente discute um tema, leva informação jurídica àqueles que precisam de uma informação, de uma dica, principalmente nesse tema que toca a todos, não é isso? Então, Teresópolis, a aula hoje é para todo o Brasil, não é, Cris? Exato, temos um caso aí, o doutor Tardão vai poder falar para nós.